Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Nesse final de domingão, dia em que normalmente eu faço uma resenha, dos principais acontecimentos são abordados pelos principais veículos de comunicação impressos aqui no nosso país, mas hoje nós temos um fato adicional, que foi a participação aqui do nosso portal, a minha participação, num bate-papo com o ministro Paulo Pimenta. Eu vou colocar aqui para vocês um pequeno trecho, a fala do ministro Paulo Pimenta, e vou aqui fazer mais alguns comentários, porque na dinâmica lá do papo de hoje, tinham outras pessoas também, não deu para a gente fazer aqui uma réplica, né? Mas eu vou deixar aqui algumas considerações aqui, em meio a um fato muito interessante, que eu abordei com vocês no nosso encontro anterior, no que diz respeito à publicação feita pelo ex-presidente da República, o senhor Inelegível Messias. Ficou claro para todo mundo que colocou o comentário aqui no nosso portal, que ele não tem capacidade para escrever aquilo que ele anda escrevendo. Então, por que é que estão aparecendo essas publicações? Quais são os interesses por trás dessas publicações? E mais do que isso, né? Isso revela também que se ele não tem o menor conteúdo para estar ali elaborando alguns pensamentos sobre essa publicação, será que ele tinha algum tipo de conhecimento para outras questões também, ou ele estava funcionando ali como alguém que estava incorporando alguma entidade, ou simplesmente funcionando como um pau mandado, um boneco do posto, um mamulengo, um fantoche, um boneco de olinda, enfim, um espantalho ou qualquer outra criatura que não tenha luz própria. Vou conversar com vocês sobre isso, trazer aqui algumas imagens e informações, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal. E ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande o seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, antes de comentar aqui alguma coisa em relação a inelegível, vou pegar aqui algumas questões desses jornalões aqui de domingo, né? Em primeiro lugar, o editorial gigantesco aqui do Globo, desse domingo, com esse título aqui, né? É sempre um tema recorrente para o jornalão, as questões que envolvem o orçamento da União, o orçamento público do Brasil, as finanças da nação. Diz aqui o editorial, ajuste fiscal é imperativo para o Brasil, para o país. Diante da deterioração das contas públicas, executivo e legislativo não podem ignorar a tarefa. E aí o que eles estão cobrando aqui? Que o governo Lula faça uma série de cortes, né? Diz aqui o texto, para evitar a explosão da dívida, é imperativo promover um ajuste fiscal. Isso significa, consideradas as restrições da legislação brasileira, ao menos impedir que os gastos cresçam de modo descontrolado. Que tal, senhores redatores do Globo, se cortar os benefícios da desoneração da folha de pagamentos que o grupo advogou em causa própria contra os interesses da nação, os interesses fiscais da nação? Porque se todo mundo pagar imposto, o buraco fica menor, né? Agora, se tem um grupamento que não quer pagar imposto, o governo arrecada menos. Se arrecada menos, o problema vai ficar complicado, né? E que tal também se colocar a questão da dívida pública, os juros que o Brasil paga, que o povo brasileiro tem sangrado das suas veias, a cada ano? Que tal a gente levantar essas questões, né? E aí eles finalizam aqui. Passou a hora do Brasil enfrentar a tarefa de escolher prioridades. Em algum momento executivo e legislativo terão que encarar a realidade. Quanto antes acontecer, maior a chance do ajuste ser mais ameno e menos traumático. Então, enfim, esse tipo de discurso do Globo é reproduzido também pelos outros jornalões, né? Aqui tem uma coluna aqui, eles convidando aqui Eduardo Gianetti para falar sobre questões fiscais. Na mesma linha, gente, é o mesmo roteiro, né? Dos senhores de escravos reencarnados em pessoas mais ensaboadas hoje, né? Mas perfumadinhas. O texto é Então, são questões para serem discutidas, né? Bom, e nós estamos aí diante dessa tragédia que se abateu sobre o Estado do Rio Grande do Sul. E ela deve servir como alguns ensinamentos e disparos também de iniciativas, sobretudo vindas do governo Lula. Porque, gente, ninguém está falando isso, né? Mas em 2025 o Brasil vai sediar aqui o evento da COP. Da COP30 é uma agência, né? Uma reunião feita ali pela ONU, comandada pela ONU, para tratar de questões climáticas. Isso vai se dar em 2025, em Belém. E, decorridas as situações provenientes dessa tragédia no Rio Grande do Sul, o que o governo terá para apresentar? Nós vamos aguardar mais uma tragédia no começo do ano que vem ou na mesma época do ano que vem? Não dá, né? Então, há uma oportunidade agora do presidente da República comandar uma cruzada a favor de normas que ajustem as questões climáticas aqui no nosso país, que faça uma colocação de ordem na bagunça da legislação aqui, que foi retalhada de todas as formas, para beneficiar grupos econômicos sempre em prejuízo da natureza humana. Então, o presidente da República pode vir agora comandando uma cruzada a favor de uma grande legislação, de uma legislação que ataque essas questões. E também aproveitar para apresentar um projeto de lei, isso aí pode ser feito pelo ministro da Justiça, o Leandro Asnoves, que, enfim, ou deputados ligados ao presidente ou ao governo Lula, no sentido de criminalizar quem, num período de tragédia, divulga ou inventa notícias, obviamente, falsas, criando constrangimentos. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas criminalmente de maneira muito intensa, porque a internet não pode ser um espaço desse tipo de bandoleiro, de vigarista, que se inspirou, ou se inspiraram, no comportamento do clã Bolsonaro, que ainda continua, embora as filas estejam andando, sem nenhuma repercussão penal muito pesada. Foi muito interessante o nosso encontro de hoje, eu tenho mostrado aqui um texto imenso da figura atribuída ao inelegível, mas, enfim, não escreveu nada disso, né, gente? Nós sabemos disso. Aliás, várias perguntas poderiam ser feitas ao presidente, ao ex-presidente da República, para mostrar ali que ele não tem a menor familiaridade com o tema nenhum, ele só passou cinco, quatro anos na vagabundagem total, se locupletando, não se interessando em assunto nenhum. É um tipo de permanência à frente de um país, onde, ao invés da figura acrescentar algum tipo de conhecimento, ele aprofundou o seu emburrecimento, a sua ignorância. Gente, é só fazer um teste aqui. Eu desafio aqui pegar a figura do inelegível, dos filhos do inelegível, e chegar assim a ponte cinco versículos bíblicos, assim, de sopetão, que te identificam, que têm alguma familiaridade. Vamos pegar mais coisas? Indique aí cinco nomes de chefes de Estado, que não são os conhecidos, que a gente tem relações mais próximas. Cinco produtos que o Brasil esporte, os cinco primeiros produtos que o Brasil esporte, cinco primeiros produtos que o Brasil importe. Enfim, a gente pode fazer aqui uma série de questionamentos ao ex-presidente da República, ele não vai ter o menor conhecimento, gente. Ele terceirizou o nosso país para todo mundo que desse algum apoio político para ele, e que, em contrapartida, pudesse fazer algum tipo de saqueamento, né? Essa é a verdade. Eu desafio algum bolsonarista a mandar essa, na questão religiosa, que as pessoas gostam muito, né? Cite cinco versículos bíblicos e explique, já que é um homem de Deus, de família, enfim. Vocês sabem que isso não vai acontecer, né? Dudu Bananinha fazendo aqui proselitismo também. Gente, é uma enxurrada de maluquice, né? De mal-caratismo. No governo Bolsonaro não havia diálogos cabulosos. O Ministério da Justiça enfrentava crime organizado e não visitava tranquilamente suas áreas de domínio. Bem como não tivemos redução, recorde de número de homicídios no Brasil. E aí ele coloca aqui uma fala do Benjamin Steinbrück, segundo a coluna do Lauro Jardim, dizendo que ele, que é dono da CSN, teve fora do nosso país criticando uma impressão que ele tem que o Brasil está favorecendo a China. Na sua opinião, isso vai destruir o Brasil. Então o Brasil está favorecendo a China? O senhor não viu o que o Paulo Guedes fez aqui no Brasil, não? Vou mostrar aqui pro senhor. Mostrou-se inquieto com o nível de crescimento da corrupção por aqui. Como é que está se detectando esse aumento de corrupção, o senhor Benjamin Steinbrück? Tem algum dado objetivo? Eu até desconfio que ele não falou nada disso, que isso é uma invenção, que isso é uma coisa plantada, né? Porque é uma coisa muito cretina, muito idiota, muito burra, né? E avança aqui no texto, né? Mostrou-se inquieto com o nível de crescimento de corrupção por aqui, também com o aumento de poder de fogo do PCC na economia formal, especialmente nos postos de gasolina. Está de brincadeira que isso está sendo levado a debate público internacional? Então, gente, mas são coisas que essa gente vai retroalimentando nas redes sociais, né? Matéria anterior a esses fatos, né? Lula diz que Brasil não abre mão de compras governamentais em acordo com o Mercosul-União Europeia. O que quer dizer? O Guedes, ele tinha liberado o Brasil, todas as licitações públicas aqui no Brasil, que são vultosas, para empresas estrangeiras. Isso destruiria a nossa indústria nacional. Gente, foi um negócio... Isso sim, destruir a indústria nacional. Guedes pretende abrir compras do governo estrangeiro. O que aconteceu? Lula tomou posse. Lula revoga a oferta de Bolsonaro de ter compras públicas no exterior. Brasil havia feito por meio de Paulo Guedes proposta ao MC em 2020 para ter empresas estrangeiras participando de licitações no Brasil. Isso sim é destruir a indústria nacional. E hoje, gente, eu estive lá nessa live aqui com o ministro Paulo Pimenta e outros queridos amigos, né? E eu fiz ali algumas ponderações que eu quero replicar aqui para vocês, por isso que eu quero comentar a fala do ministro Paulo Pimenta. Como eu não poderia deixar de fazer, né? Eu fiz aqui alguns apontamentos, né? Mostrando que a área de comunicação é uma área muito estratégica e as coisas hoje não estão. O mar de flores. Falando ali da importância de se trazer o presidente da república para o embate que nós fazemos todos os dias aqui. Vamos acompanhar aqui e eu vou comentar na sequência. Vamos lá. O ministro de Estado, decorridos aí 17 meses do governo Lula, né? Isso era para a gente ter feito lá atrás? Desde o primeiro momento. Isso aí foi cobrado por todos nós. Eu fiz uma cobrança aqui inicial que, enfim, estamos fazendo esse encontro com o ministro, fizemos com o ministro Paulo Pimenta, depois de 17 meses, né? A gente tem que estar cobrando isso, apesar de hora por outra estar tendo, de fato, contato lá com o pessoal da SECOM. Mas não é isso que eu quero. Eu quero ficar conversando com o pessoal da SECOM, ter nenhum tipo de particularidade, algum tipo de privilégio. Não, é questão política. É ajudar, enquanto eu posso, enquanto o nosso portal aqui, com tanta gente importante, bacana, consciente, aquilo que nós pudermos fazer para ajudar, né? Vou pegar mais um trecho aqui. Opa, deixa eu colocar um pouquinho para frente, tem a fala dele aqui. Vamos lá. Um formato absolutamente ruim, que ninguém assistia, num horário que competia com todos os canais progressistas que estavam nas redes. Então, se nós não entendemos que a comunicação hoje era um setor mais estratégico ainda, e que o presidente da república possa funcionar como um apoiador do que nós fazemos nas redes sociais. Porque nós estamos numa luta fracasada. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Pois é, mas é que o tema é muito complexo, eu acho que tinha sim. Mas então, para finalizar aqui, eu acho que nós poderíamos sair aqui desse nosso encontro com grandes conclusões. Por exemplo, a propositura de um grande projeto de lei, aproveitando essa história toda de uma reforma constitucional, para enfrentar as questões do clima e o presidente da república comandando essa história. E no bojo, a apresentação de um projeto de lei, combatendo e criminalizando fake news em tempo de pandemia. São situações que o presidente tem que encabeçar. E fica aqui a cobrança, aqui, para que isso aconteça. Que o presidente visite todos os canais, que ele possa interagir com todos nós, fortalecer os canais progressistas, porque somos nós que estamos nessa linha de frente. Então, eu não podia deixar de fazer aqui essas observações, gente. Então, eu vou ficar aqui trocando figurinhas amáveis. E o nosso papel aqui é um papel de muita responsabilidade. Eu acho que nós temos esse dever com as pessoas que nos acompanham. Obrigado, Zé. Bom, primeiro, quero sempre partir do ponto de vista, de que todas as cobranças são válidas, são necessárias, são importantes. Eu conversei com o José nesse um ano e quatro meses que eu estive aí na SECOM, próximo da SECOM, muitas vezes. A nossa equipe conversou muitas vezes. Nós realizamos inúmeras reuniões, inúmeros encontros. Eu participei de lives aqui, de encontros, dezenas das pessoas que estão aqui. E só não participei mais porque o dia tem 24 horas. Porque eu começo a trabalhar às seis da manhã e normalmente trabalho até 22, 24 horas. Se eu conseguisse ter o dia com um pouquinho mais de 24 horas, talvez eu pudesse fazer mais do que eu faço. Porque eu trabalho de domingo a domingo. Das seis da manhã às dez da noite. O presidente da República, ele é o nosso melhor comunicador. Ele é um grande comunicador. E aí, José, tem que entender que existem coisas que ele gosta de fazer. Por exemplo, ele gosta de falar de manhã. Ele gosta de dar entrevista de rádio. Ele se sente bem falando de manhã cedo, quando ele está mais tranquilo, quando ele está mais iniciando o dia. A partir da iniciativa, da fala dele, a gente pauta toda a imprensa do país. durante os 15, 20 minutos iniciais da fala dele, todos os grandes portais e jornais do país estão pautados com a pauta do dia que a gente escolhe. Por mais que hoje os algoritmos tenham reduzido muito o alcance das lives do YouTube, por exemplo, os cortes das falas do presidente, a gente produz seis, sete, oito cortes de uma live de presidente Lula, eles têm milhões de visualizações. e todos nós sabemos que é impossível você comparar um algoritmo de alcance ideológico que era dois, três anos atrás. Gente, eu vou colocar esse vídeo todo na íntegra para vocês, mas eu queria só comentar aqui uma parte final da fala do Paulo Pimenta, porque ele disse, olha, o presidente da República no final do dia ele está cansado, que é complicado para falar de noite, enfim, tem muitas atribuições. E aí eu volto a enfatizar. Meu querido Paulo Pimenta, a comunicação, você sabe, é estratégica e não é uma coisa para ser tratada secundariamente. Por mais afazeres que o presidente da República tenha, se ele não se comunicar, não adianta o trabalho que ele fizer anteriormente, porque se a notícia não chega, se o diálogo não chega, se a politização não chega, o trabalho fica jogado por água abaixo. E a gente vai ter que aturar os temores de termos novamente uma direita histérica, ameaçando chegar ao poder novamente, como aconteceu na Argentina. Na Argentina, tivemos lá um presidente decente, correto, uma pessoa como o Alberto Fernandes. O que aconteceu? Deu milen no final da história. Isso tem que servir como uma lição muito importante para todos nós. Eu vou voltar a esse assunto, vou colocar essa live aí para vocês. Gente, não podia deixar de comentar isso. Bom, eu fico por aqui mais uma vez, gente, um grande abraço e aquela pergunta, o inelegível incorporou ou não incorporou? Quem é que está falando por ele? Tchau.